Música Estamos de volta com o Mundo Animal aqui do Jardim do Amigo pela TV Mundo. Agora a Rosângela vai mostrar pra gente os locais de sepultamento. Rosângela, vamos começar por onde? Por aqui. Esse aqui é o setor Palmeiras. É um preferencial que fica aqui mais próximo à administração e que os clientes gostam bastante desse setor. Por que você acha que eles gostam desse setor aqui? É, olha, assim, nem é que eu tenha impressão, eu tenho a certeza. É porque como fica mais próximo à administração, está mais perto da gente. Então eles sentem assim que o animalzinho não está muito longe, não está sozinho. Está perto da gente. Então eles sentem que os seus bichinhos continuam sendo com cuidados, com amparo, se tiver necessidade. É, exatamente. Ah, legal. E assim, quantos setores você tem aqui no Jardim do Amigo pra fazer sepultamento? Desses individuais com o nome, a gente tem cinco setores. Aquele ali mais profundo é o setor Pinheiros. Esse aqui mais pra baixo é o Azaleia. E aquele que é um espaço mais reservado, uma pequena ilha, é o setor Azaleia. É o menorzinho. E a diferença desses locais é pelo valor? Pelo valor. São pequenas diferenças, mas eles têm diferença de valor. E também de acordo com a disponibilidade, né? Também, porque às vezes a família quer um local na sombra de uma árvore, ou quer que seja um pouco mais no sol. Então a família vai escolher de acordo com aquilo que ela preferir, aquilo que faz ela se sentir melhor. E com relação a se sentir melhor, você acha assim que às vezes a pessoa vem aqui, tem algum desejo, tem alguma história assim? Porque às vezes eu quero deixar à vontade, as pessoas que vão assistir nosso programa, né? Que estão assistindo agora o nosso programa, que elas se sintam à vontade assim, tipo, Ah, eu venho enterrar o meu bichinho aqui no Jardim do Amigo e eu, sabe? Meu bichinho pode gostar de um bichinho, gostar de alguma coisa, eu quero colocar junto. A pessoa pode ter, assim, dos desejos dela e vocês dão liberdade e incentivam isso para a pessoa sentir um pouco mais à vontade? Acontece, sim, com bastante frequência. Algumas famílias chegam e já falam claramente aquilo que elas querem, o que elas estão sentindo. Em outras famílias a gente já percebe uma resistência. Você percebe que a família está querendo alguma coisa, mas que está meio sem jeito de pedir alguma coisa. Por quê? Para a maioria das pessoas, isso não é muito comum. Não é muito comum você amar um animal como se eu fosse o seu filho. Então existe, sim, uma certa resistência. Mas que tem mudado bastante. É, na verdade, comum é, né? Todo mundo, assim, tem um certo carinho pelos animais e tem pessoas que tem, como a gente já falou, como membro da família, tudo. Mas é que as pessoas se sentem constrangidas, eu acho, né? De poder pôr para fora esse sentimento, né? Sim, dependendo da situação. Por exemplo, uma pessoa perde o animalzinho e não pôde trabalhar nesse dia, porque veio para enterrar o seu animal. Algumas pessoas não têm a liberdade de poder avisar no emprego que deixou de trabalhar naquele dia, porque foi enterrar o animalzinho. Então precisa inventar uma desculpa para não ter que falar a verdade, porque realmente não são todas as pessoas que vão entender isso, que vão aceitar isso com naturalidade. É verdade, é verdade. Aqui, então, é um outro setor? É, esse aqui é o setor pinheiros. Tá, e também está com bastante animalzinho aqui, né? Na verdade, ele é o maior. É o que mais tem animaizinhos. Ah, legal. Vamos para outro? Rosângela, você podia me explicar como é que é o sepultamento? A terra é forrada com um plástico branco, o animalzinho é coberto com lenço. Esse é um enterro recente. Depois é colocado a terra e o bloquinho de grama. Então ele fica assim alto durante alguns dias e devagarzinho ele vai cedendo até baixar e nivelar. Ah, isso foi esse final de semana? Foi, é um enterro recente, ele ainda está sem a lápide. Ah, legal. Ah, legal. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Mundo Animal. Até já!